Era para ser apenas um dia de praia entre tia e sobrinha. Quando a tragédia aconteceu, ao que tudo indica, um mau súbito que acabou tirando a vida da mulher de 67 anos, que veio aqui para a Praia dos Seixas, aproveitar o dia de sol aqui na capital, mas que acabou perdendo a vida dessa forma. O corpo de bombeiros fez de tudo, mas não conseguiu reverter o quadro. O AK-1 chegou a ser acionado, mas não precisou remover o corpo da vítima, que apesar de todas as manobras, acabou não resistindo. Essa ocorrência entrou como um grau 6, afogamento grau 6, que a gente denomina como a vítima que está em parada cardiorrespiratória. Chegando ao local, as equipes, a gente já tem um posto fixo, né? Cheguei ao local como segunda resposta dessa ocorrência. Nossos guarda-vidas já estavam trabalhando e realmente ela entrou em parada cardiorrespiratória. E a suspeita, pelo quadro da vítima, por ter obesidade, por ser uma vítima hipertensa, idosa, nós suspeitamos, sem confirmação, nós temos a suspeita de que foi um mau súbito e, em detrimento disso, ela se afogou. O afogamento tem causa secundária. Esse foi o cenário em que nós encontramos ao chegar na ocorrência. O AK-1 chegou a ser acionado? O AK-1 foi acionado, porém ele não fez a extração da vítima, em detrimento do óbito no local. Nós demos a orientação de que esperasse e a equipe não foi necessária no local. Todas as manobras foram feitas, mas infelizmente eu não tinha mais o que fazer. Exatamente. Infelizmente, nós não conseguimos reanimar a vítima com isso, porém foi feito todo o procedimento da maneira como nossos protocolos são basilando os nossos protocolos. E aí